Abertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai, eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. A Prefeitura de Tapes está realizando nesta quarta-feira, 1º de novembro, uma operação Tapa Buracos na Avenida Cis Brasil e também na Avenida Bordes de Medeiros. Durante a realização do serviço, a avenida foi bloqueada. Diferente de outras operações realizadas em anos anteriores que usaram concreto, dessa vez foi utilizado o asfalto para tapar os buracos. A medida paliativa irá amenizar os problemas na principal avenida da cidade, onde os motoristas sofrem há tempos com uma grande quantidade de buracos.